TAMBILA, TAMBILA TAMBILA, TAMBILA TAMBILA, TAMBILA TAMBILA, TAMBILA TAMBILA, TAMBILA 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 TAMBILA, TAMBILA 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 Zambora, zamora, ungami esu aracoque Zambora, zamora, ungami esu aracoque Zambira, zambira, ungami esu aracoque Simbira, simbira, um a mim e sou a raccobê Simbira, simbira, um a mim e sou a raccobê Simbira, simbira, um a mim e sou a raccobê Música 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 Kicho nicho, kicho nicho, kimumburi zumutima Matuza nga uganeza Onge e kumi, minyave Minyave, minyave, nariti Sigi kwitu, munyama Na endo tunga na wame Minyave, 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 nariti Sigi kwitu, munyama Na endo tunga na wame Uwe, uritata Pasena, tinga, bungana Kicho nicho, kicho nicho, kimumburi zumutima Matuza nga uganeza Ogele kumi, minyave Inyogore, nariti Sigi kwitu, munyama Ta endo tunga na wame Aleluya Singiru mukara Ta enduti Hora mutima ya we Umutima Maura nyikudira Miwe, miwe, miwe Miwe, miwe Miwe, miwe, datta Aleluya Singiru mukara Ta enduti Hora mutima ya we Umutima Waura nyikudira Miwe, miwe Miwe, miwe Miwe, miwe Aleluya 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 되 Amosima Amosima Belgi Amosimas Miwe Gel Então, saber qual a minha mãe Quer que eu produz em번 Adsense Você seu carca Por favor, apenas dois caminhar Ele morreu Por toimo que ameaçoe Então, não subindo Amém. 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 Amém.